Procuro Na rua, na rua Escagolobo, escagolobo, escagolobo Na rua, na rua, na rua A estação do trem foi a despedida, foi a seguir De uma manhã que já passou, já durou Foi assim, oh no no Suplemento é cheiro, loucura é cheiro Desejo é cheiro, na capô aguenta e faz Dolorça muito e muito, na capô aguenta e faz Quando existe o amor, saudades apertam Sentimentos são loucos de viver o amor Foi assim, foi assim Foi assim Foi assim que aconteceu Oh yes, ok Eu procuro, eu procuro, eu procuro Na rua, na rua, na rua Escagolobo, escagolobo, escagolobo Na rua, na rua, na rua Na rua, na rua, na rua Na rua Na rua, na rua Do nosso amor Do nosso amor de mundo Na rua, na rua, na rua Na rua, na rua Puro Quando existe amor, o coração bate mais forte Bate mais forte Oh, coração De uma manhã que já passou, que já durou Ficou aqui no meu coração Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não pode 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 Tchau, tchau.